Fala galera, hoje eu vim aqui continuar a história de como eu comecei a trabalhar e viver da compra e revenda de aparelhos usados Então galera, como eu falei pra vocês no outro vídeo que eu conto como eu comecei Ali naquele momento eu só queria realmente trocar de aparelho e ter acesso a um bom aparelho sem ter que gastar muito Eu não via como o trabalho, eu nem enxergava aquilo no trabalho Alguns sabem que eu faço engenharia na Paraíba, que eu vim de Pernambuco pra estudar na Paraíba Então chegou um momento da minha estada na Paraíba que eu não tinha mais pra onde correr Meu pai não me ajudava mais, porque meu curso é integral, é o dia todo Não tinha mais como pagar aluguel, pagar alimentação Eu nunca tive a oportunidade de sair e dizer, ah eu quero ir no shopping Eu quero comer uma pizza hoje, dividir a pizza com amigos Teve dias que eu não tinha 12 reais pra poder dividir uma pizza entre 4 amigos com os quais eu dividi apartamento E chegou ao ponto de que meu pai já tinha 2 meses que não me mandavam 1 centavo Eu precisava pagar meu aluguel que estava atrasado Meu pai tem condição, mesmo assim se omitia em me ajudar Minha mãe fazia o que podia Eu tinha exatamente esse aparelho aqui na tela Um Xiaomi Mi A2 rosa Eu havia comprado ele por 650 Completo, lacrado Fiquei usando ele por um mês, meio por aí E uma das minhas vidas pra casa nesse tempo Que eu comprei um pouco antes de ir pra casa Passar férias Uma moça lá foi visitar minha mãe E acabou derrubando esse celular novo Trincou ele todinho Eu quando voltei Que eu estava aqui na situação de precisão pagar aluguel Dois meses atrasado Eu olhei pra mim e vi Cara, eu tenho que vender o meu aparelho Porque eu não vou ter como pagar aluguel Só que eu postei o aparelho Não tinha valor Porque estava lá Estava trincado, né Chegaram a dar 200 reais nele Ofereceram 200 reais Outro 150 Então tipo Não tinha como eu vender Eu peguei 150 reais Que eu tinha aqui Pra somar Com o dinheiro Que eu ia conseguir pra juntar Pra pagar os dois aluguéis E eu fui ajeitar a tela Eu achei 150 reais na tela O aparelho ficou por 800 No mesmo instante que eu cheguei em casa Eu postei esse aparelho pra venda Postei ele por mil reais Vendi esse aparelho no mesmo dia Eu postei em 6 horas da tarde Vendi era em torno de 8 horas Um rapaz veio comprar pelos 800 Eu havia empatado todo o dinheiro Que eu havia investido nesse aparelho Os 650 mais os 150 da tela Eu pensei O que é que eu posso fazer Pagar o aluguel Ou eu posso tentar arriscar Que eu já havia feito em alguns momentos De pegar o trocado do aluguel Porque eu via que não ia dar Comprar algum aparelho E revender e ganhar ali 150 E juntar o que sobrava Ficava pra mim Comprar alguma coisa Que eu estivesse precisando Eu peguei e arrisquei esse dinheiro Procurei no LX Achei um S8 Um Galaxy S8 Por isso que eu gosto de pegar tantos Esses aparelhos Eu acho que eu tenho esse afeto Porque foi eles Que abriram meus olhos Que abriram o mercado pra mim Eu peguei esse S8 No valor de 800 reais A vista Eu fechei com um rapaz Ele só queria 900 900 900 900 E eu consegui com que ele Fizesse pra mim 800 O aparelho estava impecável Também só peguei o aparelho E carregador Eu postei esse aparelho Isso foi na sexta-feira Que eu fiz essa compra Postei o aparelho Por 1.200 reais No sábado de manhã Um rapaz veio buscar esse aparelho Por 1.100 Eu peguei esses 1.100 Corri pro meu computador Dei uma olhada no LX E vi o que tinha pra comprar Por incrível que pareça Era uma benção de Deus Não tinha condição Apareceu pra mim Um S9 impecável Conservado Com nota fiscal Completa A única coisa que Não tinha Quer dizer Tinha mas não estava bom Era o fone de ouvido dele Que estava danificado Eu paguei 1.100 reais Nesse aparelho O rapaz me vendeu Por 1.100 reais E isso no sábado À tarde Já umas 5 horas À tarde Mais ou menos Eu acabei Tirando fotos Com sei lá De um amigo meu Que mora aqui perto Nessas duas vezes Tanto do S8 Como do S9 Eu aperreiei muito ele Tirei essas fotos Postei a noite Domingo de manhã Um rapaz entrou Em contato comigo Conversou E a gente fechou Em 1.500 Eu havia apostado O S9 Por 1.700 Quando foi Às 3 da tarde Ele veio olhar o aparelho Gostou E levou Pelos 1.500 Naquele momento Eu havia lucrado 700 reais Em dois dias Que eram os 700 reais De pagar Os dois meses De aluguel E eu estava Com ainda Com os 800 reais Para que eu pudesse Trabalhar E ganhar meu dinheiro E foi ali Que eu entendi Que era Ali que eu tinha que trabalhar Para me manter estudando Aqui na Paraíba E foi ali Que eu comecei De verdade Que eu tomei Para si Como emprego Aquilo que eu Fiz em dois dias E desde então Eu tenho conseguido Trabalhar com isso E obter retorno Retorno bons E expressivos Os quais eu tenho Tenho tentado Mostrar para vocês Eu espero Que isso possa Ajudar vocês De alguma maneira Minhas condições Ainda não são Tão maravilhosas Mas eu estou Começando a dar meus passos Eu estou começando A ter um capital Eu estou começando A ter uma coisinha ou outra Eu gostaria de ter E naquele momento Eu não poderia ter Hoje eu não dependo Mais de ninguém Nesses últimos meses Eu tenho conseguido Bons retornos Bons resultados E eu queria Que vocês tomassem isso Como incentivo Para trabalhar também Nessa área Porque emprego está ruim E se você tiver Um trocado Começa de pouco Eu consegui um retorno De 600 reais Como vocês viram No primeiro vídeo Em quase 3 meses Mas consegui Então começa de pouquinho Cobra Começa aos poucos Uma hora você vai ter Um bom capital de giro Que você vai estar Ganhando um bom dinheiro Sem precisar Estar saindo de casa Trabalhando Beleza Alguns podem falar Ah você poderia ter Arrumado emprego Cara meu curso é integral É de manhã Eu entro As 8 da manhã E saio As 6 da tarde Eu tenho que revisar Todos os assuntos Para manter em dia Senão não dá conta Sem contar que Os empregos Que tinham aqui Eu até tentei Para ser sincero Eu tentei arrumar emprego A única que conseguiu Me ofertar Uma vaga de emprego Foi um call center Para ser atendente Queria que eu passasse Um mês em treinamento Pagando passagem Do meu bolso A única coisa Que eles ofertavam Era um lanche Naquele momento Eu não tinha dinheiro Para gastar com passagem Para estar indo Trabalhar de graça Para as pessoas E que talvez Não fosse Me admitir Então eu não tinha Como fazer isso Eu já não tinha Como pagar os aluguéis Como é que eu ia tirar Em torno de 150 por mês A mais Para poder Pagar passagem de ônibus Que naquele momento Era muito caro Hoje é mais caro ainda Mas naquele momento Para mim estava muito caro Então é exatamente isso Que eu queria conversar Com vocês Dar continuidade Da minha história E mostrar para vocês Que nem tudo são flores Mas que a gente Pode pegar Oportunidades Para sair E tentar melhorar A nossa condição No meu momento Essa é a minha Melhor saída E querendo ou não Isso me abriu Muitas portas Muito a minha mente Em si Querendo ou não Virei um empreendedor Na marra Na necessidade Eu acho que É exatamente aí Que a gente Começa a crescer É como diz a história É na base da pressão Que carvão Vira diamante Bora seguir Tamo junto E é isso galera Qualquer dúvida Manda um direct No instagram Ou deixa nos comentários Se puder se inscrever Me ajuda bastante Então é isso galera Até a próxima Valeu